Ok, ok. Então vamos começar esse tutorial de como remover a maquiagem. O pessoal me pergunta como faz a maquiagem. Eu vou ensinar como remova a maquiagem. Como você vai remover a sua maquiagem de palhaço, de clown. Removendo a maquiagem é aquela coisa. Eu faço uma comparação aqui como se fosse aquelas mandalas tibetanas, que eles demoram meses para fazer e depois vem com a mão em cima na areia e vai, zup, e limpa tudo. Essa maquiagem aqui demora em média uma hora, uma hora e meia para ser feita. E em poucos minutos a gente passa a mão em cima como se fosse aquelas mandalas tibetanas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu uso aqui, um óleo de coco. É o segredinho máximo aqui. Óleo de coco. Olha mesmo aqui, aquele creme de coco natural, orgânico de preferência. Então a primeira coisa que eu faço aqui é amarrar o cabelo. Pego um pouquinho desse óleo de coco, ponho aqui na minha mão, faço aqui ele virar um, esse creme virar um óleozinho. Pego aqui um algodãozinho especial aí para tirar a maquiagem, todo mundo sabe como é que é. Eu nunca imaginei que eu fosse ensinar como retirar a maquiagem. Mas vamos lá. Aí a primeira coisa que eu faço é limpar os olhos. Então, olha como o óleo de coco ele vai retirando mais fácil. Os olhos, primeiro, em primeiro lugar. Bom, depois vamos para o outro. Ainda não está 100%, é só um pedaço, aqui é só uma parte. Dá para ter uma noção de quanto a maquiagem é usada. Vamos lá. Vamos para o segundo olho. Isso aqui a gente faz de 6 a 8 vezes por semana, às vezes 10 vezes por semana, depende. É um tipo de maquiagem que é uma maquiagem pesada, não é uma maquiagem fácil. Não é fácil de tirar. É uma maquiagem pesada. Bom, depois disso, parece que eu estou de óculos. Aí o que eu vou fazer agora? Valeu, Dario. Está vendo a que ponto que a gente chega? Estou dando um tutorial de como remover a maquiagem. Aí eu pego mais creme agora, passo na mão, faço esse creme virar um óleo e tcharararã. De branco, já era. Um abraço. Já foi. Agora, que eu vou ficar parecendo o Coringa. Transformação para o Coringa agora. Como remover a maquiagem. How to remove your makeup. Your clown makeup. Ok. Beleza. Então, depois disso... Agora tem mais uma etapa, agora eu tenho que pegar esse produto aqui que é um sabão para tirar tudo isso aqui que ficou, vamos lá, depois eu vou mostrar um segredo secreto no final da história aqui. Muito bem, agora água, agora que entra água, pego um pouco desse produto, passo na minha mão, aliás limpo a mão primeiro, tem que limpar a mão primeiro aqui, para tirar o óleo de coco que estava na mão. Agora sim, eu pego esse produto que é o sabãozinho, passo aqui uma espuma, cada um faz de um jeito, eu prefiro passar já em cima do óleo de coco que ainda contém a maquiagem, certo? Logo depois, agora eu vou lavar, vou jogar água, está com a cara branca ainda, então vamos lá, agora é hora de tirar total, tá? Sei que a câmera não vai pegar ainda. E agora eu não tenho nenhum como filmar isso. Eu estou aqui agachado na pia, jogando a água para tirar todo o sabão e todo o óleo de coco. Agora tem um segredo secreto, legal. pessoal, existe uma toalhinha, uma toalhinha mágica, essa toalhinha preta aqui, uma toalhinha que parece um veludinho. Então ela vem agora, eu uso ela no final para tirar todo o excesso que ficou. E para ajudar para secar também o rosto. Pronto. Claro que não fica 100%, mas aí já dá para segurar para chegar no hotel e tomar uma ducha e tirar, por exemplo, o que ficou aqui no olho. Ainda não fica totalmente limpo não. Mas é legal, essa toalhinha aqui é uma toalhinha mágica. E aí agora, antes de ir para o hotel, eu passo um creme para dar uma protegida porque aquele produto, aquele sabão é muito forte. forte. O sabão para retirar é muito forte. E às vezes fica, se a gente não caprichar muito, fica ainda um pouco aqui e tal. Então é isso, esse foi o tutorial de como remover a maquiagem, não de como fazer a maquiagem. Grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.